Oi gente, no último vídeo, o link está na bio do nós, eu falei sobre a perspectiva do filósofo esloveno eslavor Zizek sobre o mundo pós-coronavírus. Zizek fala sobre um comunismo reinventado. É um comunismo que não tem nada a ver com as experiências que a gente costuma associar ao comunismo, como a experiência da União Soviética, a experiência de Cuba. A gente não tem nem mesmo um vocabulário para se referir a esse novo comunismo. O curioso, realmente, é que num texto recente, Zizek, para falar sobre esse novo estado de coisas, ele se refere como se tivesse tido um estranho ataque de sensatez ao discurso da OMS. Um discurso que fala sobre cooperação transnacional, sobre solidariedade entre as pessoas e entre os estados. Pois é, por que? Por que será que esse novo comunismo viria de União Soviética? Pode ser verbalizado por uma instituição que parece ser do establishment, como a OMS. Então, muitos leitores de Zizek se espantaram, porque Zizek costuma pensar em alternativas muito radicais e, às vezes, a gente acha que ele tem até mesmo uma alergia a esse discurso presente na esfera pública. Mas, uma atenção maior aos escritos de Zizek, se a gente tiver essa atenção maior, a gente vai saber que não é a primeira vez, não. Que ele chama atenção a certos discursos que, aparentemente, estão presos ao establishment. Por exemplo, durante o governo Obama, ele se referiu ao potencial do Obamacare. Vê só, para Zizek, é como se a gente vivesse num modo de vida que é pautado pela lógica do indivíduo. E esse nosso modo de vida, ele produz latências. Essa latência é uma latência para o comum e para a solidariedade. Então, a estratégia dele é pinçar nesse modo de vida algum tipo de vocalização de um problema que não é do indivíduo, mas é um problema universal. E ele vê isso, justamente, na fala de Obama, sobre o Obamacare, e também na fala da OMS. Porque, vê, em ambos os casos, tem uma referência a um direito à saúde como um direito de todos. Tem essa questão da igualdade também, que é também um catalisador dessa potência para o universal. E aí, eu queria chamar a atenção para o fato de que, na verdade, isso é uma manobra tipicamente hegeliana. Encontrar um universal no particular. Que particular é esse que pode mobilizar isso que é de todos, isso que a gente compartilha? E fica mais interessante ainda se a gente olhar para autoras feministas que vêm dessa tradição marxiana e hegeliana e que vêm fazendo um tipo semelhante de manobra. Por exemplo, na tradição feminista, a gente vê um discurso, muitas vezes, pautado nas diferenças. Quer dizer, o que é que há de particular em ser mulher? O que é que a gente tem de sofrimento específico, que é nosso? Só que esse tipo de estratégia, ela pode cair em algumas armadilhas. E caiu, em especial nas últimas eleições, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a ultradireita soube cooptar esse discurso e construir rivalidades artificiais. Por exemplo, mulheres e negros se tornaram rivais contrários aos trabalhadores brancos norte-americanos. O discurso feminista, ele vem sendo criticado com muita força por trabalhadores brasileiros também. Então, como é que a gente escapa desse tipo de rivalidade, que eu vou insistir, que é uma rivalidade artificial e estrategicamente produzida pela ultradireita? Feministas como Nancy Fraser, Judith Butler e Angela Davis, elas vêm falando sobre um discurso feminista capaz de mobilizar uma luta radical por igualdade. Quer dizer, a igualdade é universal, né? A igualdade talvez permita desmontar essas rivalidades. É isso que, por exemplo, vem acontecendo no manifesto pelo feminismo dos 99%. O feminismo não é só das mulheres, é uma questão que é maior do que todas nós. Quer dizer, as feministas podem vocalizar isso que é também universal. As hegelianas e as marxianas gostam muito dessa ideia. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. E uma boa notícia para os fãs de Zizek. Alguns estavam desconfiando que talvez ele tivesse sido sequestrado, sequestrado por Haber, mas que teriam obrigado a defender o discurso da OMS. Não é isso. O Zizek continua marxiano e hegeliano. E ele vê um potencial de transformação social profunda que pode ser mobilizado por esse discurso, inclusive discurso de instituições. Então, é isso. Um abraço para todas e todos.